pelo Bloco de Esquerda. Senhora Presidente, Senhora Secretária de Estado, Senhores Deputados de Estado, Senhora e Senhores Deputados, Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, eu quero fazer-lhe uma primeira pergunta muito direta. Nós estamos perante uma alteração ao IRS que diz que é estrutural, que mantém uma medida que era extraordinária, que é a sobretaxa de IRS. Era extraordinária, seria para vigorar no exato tempo de que fosse necessária, nem mais um dia para além disso. No entanto, reformaram o IRS e a sobretaxa mantém-se. É de dizer que depois de tanta reforma, a montanha continua a parir uma sobretaxa. E esta sobretaxa é o legado dos 3 mil milhões de euros de aumento de IRS, esse enorme aumento de impostos. E eu vou repetir-se, Senhor Estado de Estado, 3 mil milhões de euros de aumento de IRS de 2012 para 2013. E o Senhor Secretário de Estado estava ao lado do Ministro Vítor Gaspar quando ele foi garantir que eram mesmo 3 mil milhões de euros. O enorme aumento de impostos. Ora, depois deste enorme aumento de impostos, vem-nos dizer que a grande reforma, afinal, é uma redução de 150 milhões de euros. Onde está o resto, Senhor Secretário de Estado? Onde está o resto que tirou às pessoas e não dá, porque nós queremos o bolo todo. Não queremos que lhes venham a dar umas migalhas para dizer, afinal, que o Governo é tão mãos largas com algumas pessoas quando continua a retirar quase 3 mil milhões de euros em IRS. Onde está, afinal, essa grande coragem de dar às pessoas aquilo que elas têm direito e não aquilo que o Governo lhes quer continuadamente retirar do bolso. Obrigado. Onde estáinal? Obrigado.